Esse aí não fica de biquinho não Ver gente batendo na mão Meu amor, ficar com ciúminho Ou ver mulherada descer até o chão Eu gosto de exoração Ver gente batendo na mão Meu amor, ficar com ciúminho Ou ver mulherada descer até o chão Esse é o clima Vem, desce Oi, desce Desce Até o chão Loirinha até o chão, vai e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce Até o chão Meu amor, não faz isso não Eu amo você Ficar de biquinho, mexer o ombrinho Dá vontade de morder Meu amor, não faz isso não Te quero pra mim Você é a escolhida, é a preferida É tudo que eu sempre quis Meu amor, não faz isso não Eu amo você Ficar de biquinho, mexer o ombrinho Dá vontade de morder Te quero pra mim Você é a escolhida, é a preferida Vem assim ó, vem Eu tô afim de cutir o pagode O que eu posso fazer Se eu gosto de futebol, de samba, cerveja e ver gente beber Eu gosto de usar o chão Ver gente batendo na mão Meu amor, fica com ciúminho A ver mulherada descer até o chão Eu gosto de usar o chão Ver gente batendo na mão Meu amor, fica com ciúminho A ver mulherada descer até o chão Vem pra cima, vem que tem Vai e desce Desce, desce Desce, até o chão Pretinha até o chão Vai e desce, sobe e desce Sobe e desce Oba, até o chão Meu amor, não faz isso não Eu amo você Ficar de biquinho Mexer o ombrinho Dá vontade de morder Meu amor, não faz isso não Te quero pra mim Você é a escolhida, é a preferida É tudo que eu sempre quis É isso aí Não fica de biquinho não, amor É isso aí Eu gosto de um pagode, de uma cerveja, um futebol Vem comigo, vem comigo Você é a escolhida, é a preferida É tudo que eu sempre quis